Em reação à mensagem de Ano Novo do Presidente da República, o partido que suporta o governo reagiu afirmando que o Presidente da República ignorou na sua mensagem os consideráveis avanços alcançados por Cabo Verde em 2023. Por sua vez, o presidente do PAICV apelou ao governo a um diálogo profundo com todos os profissionais para responder aos desafios que o país enfrenta em diversas áreas, com destaque para a pobreza. Para o partido que suporta o governo, a mensagem do presidente foi marcada por um foco excessivo nos problemas, ignorando os avanços substanciais alcançados em 2023. O secretário-geral do MPD, Luís Carlos Silva, referiu que a mensagem do chefe de Estado é proferida num contexto onde o presidente está ainda a gerir os contornos da polêmica em torno do salário da primeira-dama Débora Carvalho. O mais alto cargo do país, segundo o mesmo, está exposto a essa situação que compromete a dignidade e a integridade que deveriam ser inerentes ao cargo do presidente da República, o guardião maior da Constituição e do princípio da legalidade. Por sua vez, o presidente do PAICV, Rui Semedo, ao reagir à mensagem do PR, apelou ao governo, na mesma linha do presidente da República, a um diálogo profundo com todos os profissionais para responder aos desafios que o país enfrenta em diferentes áreas. Rui Semedo afirmou que a população capo-verdiana vive penúrias diversas, como a pobreza que tem apoquentado as famílias. Segundo o Real Sou, o desemprego é uma realidade, sobretudo na camada jovem, pelo que o país não pode perder de vista que estes estão, de certa forma, desesperados porque investem nas suas qualificações e não têm oportunidade de acesso ao emprego, reforçou.